Vamos já aprender a fazer uma deliciosa quiche de ricota com frango ao alecrim. Um lanche delicioso que vale a pena conferir agora. Quem veio nos ensinar essa lindeza? Samara, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Prazer, foi todo meu. Que bom, delícia. Olha que fofinho você fez ali. Pois é, a gente fez um esquema de food, né? Que fica mais à vontade, dá pra servir em mesas, em coquetéis. Ou pode fazer em proporções maiores, em travessas também, né? Mas é assim que é gostoso que todo mundo experimenta. É verdade. Circula no salão. Com certeza. E você pode fazer de vários sabores pra você ir provando. Pode fazer de diversos sabores. A base sempre é a mesma, mas pode variar. Pode fazer de frango, como a gente vai fazer. Pode estar fazendo com carne seca, palmito, pra quem não gosta de nenhum tipo de carne. É só usar a criatividade mesmo. Uhum, jóia. Então vamos lá. Vamos começar, Samara, porque o nosso tempo voa. A gente tem muita coisa boa no programa ainda. E a gente tá até invertendo, né? A culinária quando a gente tem papo de mulher. Pra que as minhas convidadas provem também a receita que é ensinada aqui na sexta-feira. Bom, né? Vocês gostaram, né, meninas? Vai. Vamos gostar mais ainda depois. Né, Samara? Com certeza. Nossa receita é bem simples. É uma receita pra que todo mundo consiga acompanhar e fazer em casa. Pode ser utilizada como lanche, né? Prato principal ou até mesmo acompanhamento pra um outro determinado prato que a pessoa venha preparar. Uhum. A gente vai utilizar a ricota. Ela já tá aqui desfiada, né? Já tá em grãozinhos pra ficar mais fácil. Uhum. Dá uma amassadinha com o garfo mesmo, né? Isso, com o garfo mesmo fica ótimo. Vamos estar utilizando o requeijão cremoso. Pra quem quiser deixar ela mais light ainda, tem a opção de utilizar o... Cremoso light. Cremoso light. Eu só compro lá em casa, tudo é light. Requeijão light, margarina light, 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 light. É porque meu marido é dono da Everlight. Não é tudo light. Mas o light dele é de luz, não é da economia das calorias da comida, quem dera, mas é luz. Vamos estar colocando aqui também os dois ovos. Isso. Isso é a massa? O recheio? Na verdade, o recheio, porque como ele vai ao forno, esses ovos vão cozinhar no meio desse recheio, né? E não vai ter problema. Uhum. Aqui a gente vai estar utilizando o frango, mas a pessoa pode substituir, como a gente comentou, por qualquer outro ingrediente. De carne ou legumes pra estar acompanhando. Uhum. Mas a base é sempre essa. A ricota, o requeijão cremoso e os dois ovos. Tá. Aí mistura tudo. Vai caber aí? Mistura tudo. Pois é, essa vasilha é um pouco pequena, mas aí em casa com um refratário maior, né? A gente vai misturando, não vai ter problema não. Tá. A gente vai adicionar o sal, né? Que a pessoa pode colocar a gosto. Uhum. Vamos adicionar a salsinha, que é o nosso cheiro verde. Vamos adicionar a cebolinha. E também o alecrim. O alecrim, se você puder utilizar ele fresco, sempre é melhor. Mas caso não tenha essa opção, a gente pode estar utilizando ele desidratado. Tá. Que é facinho de encontrar também, né? Que é facinho de encontrar. Não vai ter problema. Misturou tudo isso. Pode estar colocando também quem gosta de pimenta do reino ou qualquer outro ingrediente de tempero que gostem. Tá. No caso, vou colocar a pimenta do reino. Misturou todos esses ingredientes bem misturadinhos aqui, talvez a gente tenha essa dificuldade devido ao tamanho dessa vasilha. Enquanto você mistura, vamos deixar a pessoa anotar a receita, aí daqui a pouco a gente volta e continua a nossa quiche. Até já. Anota tudo. E aí E aí Foi rapidinho. Então, aqui a gente tem a nossa mistura, que já está misturada com todos os ingredientes. A gente pode servir o quiche tradicional com a massa, né? Que é uma massa mais oleosa, né? Mas como nossa de ricota, a gente vai dar as duas opções. Para quem quer aquela versão mais light e para quem não se importa com essa versão light. Então, para fazer... O ano chutou o balde. Não pode chutar o balde, não. Porque tem muita festa pela frente ainda. E a gente tem em Fernando Ana casamento, coquetel, aniversário, formatura, amigo oculto da empresa. O Natal passou. A gente está ainda... Vamos desintoxicar. Nós vamos dar aqui muitas dicas nos próximos programas aí. Um desses próximos. De desintoxicação. Sucos naturais, né? Mas hoje a gente pode. De vez em quando a gente abusa. Então, para quem quer essa versão mais light, utilizando a ricota. E não quiser utilizar a massa. Pode estar colocando. Vai ficar bem gostoso também. Bem saboroso. Ou pode estar utilizando a massa. Para preparar a massa, a gente vai estar utilizando... 100 ml de creme de leite. Qualquer um deles. E também margarina. 100 gramas de margarina. A farinha de trigo a gente vai sentir esse ponto mesmo na mão. Não vai ter como eu te falar assim... Ah, vamos usar 100 gramas. Porque pode ser que precise de mais um pouquinho. Em torno de 250 gramas. Para um refratário médio. É o suficiente. Amassou bem. Virou uma bolinha, né? Uma massa bem consistente. A gente vai levar na geladeira por 30 minutos. Para que ela fique um pouco mais firme. E já pode utilizar para revertir o nosso refratário. Aqui para... A gente vai fazer ela mais light. E a gente tem a opção aqui dela também. Para quem quiser utilizar ela na outra versão. Uhum. Maravilha! Vai põe a massa só depois? É... Se você for utilizar sem a massa ao redor, né? Você pode colocar o recheio primeiro e levar para assar. Porque vai ficar sem massa e com o recheio saboroso. Ah, tá. Se você quiser fazer o da massa, você vai forrar o refratário. Levar para assar em torno de 10 minutinhos. Para essa massa só criar uma consistência melhor. Voltar, rechear e levar ao forno novamente. Você falou isso antes? Eu voei? Foi isso ou não? Não, eu acho que eu não falei. Foi bom você me livrar. Então, eu tô assim, será que ela falou? Eu falei, não. Geralmente eu tô concentrada, mas eu pensei que eu tivesse... Então é isso mesmo. Isso. Aí se quiser fazer com a massa normal, você forra o pirex com a massa. Correto. Precisa dar aqueles furinhos, não? É interessante porque ela sobe, né? Mas depois ela desce sozinha. Mas se você fizer o furinho, fica mais fácil dela voltar a cobrir o refratário. A cobrir, né? Então 10 minutinhos. Torno de 10 minutinhos. Volta, põe o recheio e volta mais quanto tempo? Torno de 30 minutos. Depois que a gente colocou aqui o nosso recheio, é interessante a gente vir com o queijo Minas e colocar por cima, porque ele derrete daquela cor bonita. Muito lindo. E colocar por cima. Caso a gente queira, eu tenho uma aqui pronta, fazer com a massa, vai ser a mesma coisa. Só um minutinho. Vamos mostrar aqui o Henrique, que esse foi coberto com a massa, furinhos que a gente falou agora. Olha lá. E aí ele dá essa douradinha. 10 minutinhos são suficientes, né? São suficientes. Em temperaturas de mais ou menos 150 graus. Ah, mais baixo o fumo. Isso, 150, 200 no máximo. Pré-aquecido, né? Isso, pré-aquecido. E se for naquela normal, naquela forma de aro removível normal, daquela grande, é um pouquinho mais de tempo? Uns 15 minutinhos? Acaba levando um pouco mais, em torno de 15, 20 minutos. Tá. Porque a nossa quiche tradicional é aquela que você leva realmente em um refratário, que tem como tirar as laterais, né? E fica a massa aparecendo. Também é muito bonita. Mas é o mesmo esquema. A massa é tranquila de soltar, porque até aqui mesmo, nessa vaselinha, a gente consegue soltar ela com muita facilidade. Porque ela tem muita manteiga, né? A margarina, ela solta. É, devido à margarina, a manteiga, ela solta com facilidade. Se a gente fosse fazer com a massa, então é o mesmo esquema. Adicionou o recheio, a gosto, colocou o nosso queijo Minas por cima. Hum, que coisa, hein? Maravilha! E como você disse, pode criar, variar bastante? É a opção de férias também, né? Que criança tá em casa, é um lanche saudável. Escolher os ingredientes que eles gostem, né? E colocar nessa quiche, nesse lanche. Verdade! E não só pros adultos, né? É, é verdade! Mas pras crianças também é uma boa opção. Bom que dá pra levar as crianças pra cozinha também, porque são matérias-primas que dá pra trabalhar com facilidade, não tem tanto uso do fogo, né? É verdade! Então dá pra levar a criançada toda pra cozinha também. Maravilha! Terce ponto, a gente leva ao forno, né? Hum, hum!